É o problema, sente essa parada aí, R-Beat no beat Sempre tô pensando nela, não sei o que acontece aquela noite passada Como que esquece ela toda pelada, na suíte do chefe Senta que eu te penetro com a K-47, que o leme é diferente, nós avisou que o leme é diferente Que ela rebolando em mim, eu descarrego o pente, monta em cima de mim Eu descarrego o pente, ela rebolando em mim, eu descarrego o pente Nós mandou avisar que a pentada é diferente, ela rebolando em mim Eu descarrego o pente, monta em cima de mim, eu descarrego o pente, ela rebolando em mim Eu descarrego o pente, nós mando avisar que a pentada é diferente É o pente, 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 é só pentada diferente Sempre tô pensando nela, não sei o que acontece aquela noite passada Como que esquece, ela toda pelada na suíte do chefe Senta que eu te penetro com a K-47, que o lema é diferente, né? Nós avisou que o lema é diferente, vai, que ela rebolando em mim Eu descarrego o pente, monta em cima de mim, eu descarrego o pente Ela rebolando em mim, eu descarrego o pente, nós mando avisar que a pentada é diferente Ela rebolando em mim, eu descarrego o pente, monta em cima de mim Eu descarrego o pente, ela rebolando em mim, eu descarrego o pente Nós mando avisar que a pentada é diferente E aí Então, comece a vê? Obrigado.